Foi preso agora há pouco o médico cardiologista Augusto César Barreto Filho. Ele prestou depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher e deve ser encaminhado para um presídio da região. Até o momento, 37 mulheres fizeram o registro de abusos cometidos por ele durante as consultas. É, ele é de Presidente Prudente. Nossa equipe conversou com mais uma vítima. Essa mulher, que prefere não se identificar, diz ser uma das vítimas do cardiologista Augusto César Barreto Filho, de 74 anos. Ela conta que sofreu os abusos há dois anos, quando procurou o médico para uma consulta. Ali mesmo, ela reagiu. Ele se debruçou totalmente em cima do meu tórax. O antebraço direito dele passava no meu seio esquerdo, enquanto o antebraço dele esquerdo passava no meu seio direito. Eu estava com muita dor, mas mesmo assim eu tive força para dar uma cotovelada e sentei na maca e falei para ele que eu ia embora. De lá para cá, conviveu com o drama sozinha. Somente quando viu outras denúncias, decidiu procurar a polícia. Com tudo isso que veio à tona, eu fiquei um pouco deprimida, chateada. E eu me senti na obrigação moral de dar esse depoimento para reforçar que todas aquelas mulheres que passaram por situações muito piores que eu, que realmente acontecia esse tipo de abuso. Augusto César Barreto Filho é alvo também de uma sindicância aberta pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. As denúncias são apuradas pela Câmara Técnica de Assédio Sexual. Se as suspeitas se confirmarem, o cardiologista pode até perder a licença para exercer a função. Não é o fato dele ser médico que ele vai ter uma punição menor do que outra pessoa. Porque afinal de contas, todos nós temos os nossos direitos.